E bom dia, pessoal! Bom dia! E está começando mais um vídeo das nossas histórias. Para quem assistiu o vídeo anterior, viu que a gente fez um trek de 26 quilômetros, né? Aqui no Vale do Pati. A gente entrou pela cidade de Guiné, onde é conhecido pelo Beco, né? Que o pessoal fala Beco. E fomos até o Mirante do Vale do Pati e Mirante do Cachoeirão. Então, se você não assistiu o último vídeo, assiste que tá muito legal. Os dois últimos, né? Isso. E hoje acordamos aqui no nosso ponto estratégico, né? Sim. Quem viu o vídeo passado, viu que a gente foi também na pizzaria para roubar o Wi-Fi. Comemos uma pizza lá, mas não gravamos isso. Encerramos o vídeo aqui. E voltamos aqui para dormir nos pés do Vale do Pati, que começa a trilha, né? No início da trilha. E essa noite, gente, foi tenso. Que ventou demais. Se não tem noção, o carro balançava muito, 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 muito mesmo. Meu Deus! Eu dormi bem mal, porque eu levava cada susto. Do nada, dava umas rajadas de vento muito forte. E chegava a balançar, como o Ricardo falou, assim, nossa. E também era cinco e pouco da manhã, desceu o pessoal do morro. Mas que hora que é essa, gente, para fazer trilha? Cinco horas da manhã. 4h59 eu rolei no celular. Com lanterninha, daí olharam para o carro, daí, tipo, apontaram a lanterna para o carro para ver de onde que era. Ah, é do Brasil, ó, nossa história oficial, não sei o que. Ai, gente, fomos acordados. Depois a gente voltou a dormir um pouquinho mais, né? É, na verdade, agora é quase nove horas já, gente. A gente acordou oito e meia. Oito e meia. Porque, assim, não dormiu bem a noite. Daí agora de manhã parou um pouco o vento e a gente conseguiu descansar um pouco melhor, né? É, e não tem sol, tá nubladinho. Uhum. Enfim, gente, hoje a gente vai para o camping em Mucuge, na cidade de Mucuge, aqui na Chapada Diamantina. São trinta quilômetros daqui onde a gente está. Uhum, dá quase uma hora daqui até lá. É. E primeiro vamos fazer o nosso café, claro, sair daqui com o cafezinho tomado. Aí a gente vai para lá para trabalhar, para conhecer o camping. Também em Mucuge tem vários atrativos. Tem cachoeiras, tem trilhas, tem cavernas, tem tudo pouco tempo para fazer. É, tem cachoeiras que dá para fazer a pé saindo do camping. Tem um pouquinho mais longe que dá para, o camping dá para se ver como base, né? Uhum. E a gente precisa lavar muita roupa também. A gente quase não tem mais roupa. Sério mesmo. Eu acho que foi a vez que mais acumulou. Deutada. Porque a gente usou muita roupa de trilha e daí não dá para usar duas vezes. Soa muito. Então, e está bem fedidinha as roupas. Tá, tá feio o negócio. Então é isso aí gente, vamos levantar aqui agora, fazer o nosso café e depois partir. Bora lá. Tá. O que é isso? Se vierem para o Vale do Pati, para essa região, saibam que o tempo muda rápido. Tá louco, gente. Mora sol, mora chuva, frio. Na trilha também tava assim, né? Coi casaco, tira casaco, chove, dá sol, nossa. É fácil, gente. Agora então vamos lá para o Camp Mucuge, que fica na cidade de Mucuge e faz parte aqui da Chapada Diamantina. Como a gente falou para vocês, lá tem bastante coisa para fazer. E são uns 30 quilômetros daqui, então não é muito longe. Vamos estar se deslocando para lá. Chegando lá, a gente mostra para vocês a estrutura do camping, vamos trabalhar. Meu Deus, tem um monte de roupa para lavar. Tem muita roupa, né, Dan? Tem. Não sei, lá se tem máquina, me falaram que tinha máquina lá, daí paga o valor a parte, a gente vai ver certinho como é que funciona. Se tiver, vale a pena, porque tem muita. Não, tem muita. Mas eu sei que tanques de lavar roupa tem, né? Aham. Qualquer coisa, vamos na mão também, não tem problema. Sim. Então, e eu só tenho 3, 4 videozinhos para editar, coisa rápida, eu já posso ajudar também também. Bora para a estrada, gente. Bora. Tchau. 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 O que mais chama atenção, gente, não é a estrada boa, tá? A gente pegou ali de Guiné para cá, para Mocujê, estrada super tranquila, assim, estrada de chão, mas com pequenos buracos, umas costeletas, mas o restante é muito bom. Mas olha só a vista, gente, olha só essa visão aí, ó. A serra vem acompanhando desde lá de Palmeiras, né? De Palmeiras, na verdade, é. Vem circulando ali a serra, dando a volta. A estrada até chegar em Guiné já é muito bonita, já é cheio desses paredões. E aqui para Mocujê continua, é muito bonita a serra. Muito bonita, tem muito atrativo para fazer aqui na Chapada Diamantina, gente. Nossa, a gente não vai conseguir fazer nem 1%, acho, do que tem tudo para conhecer. A gente está marcando os melhores pontos que a gente tem interesse, que a gente já conheceu alguns e vamos conhecer mais alguns. E faz parte, né? Não dá para conhecer tudo em uma viagem só. Daí fica assim aquela vontadezinha de voltar futuramente. Futuramente. A gente está pegando a rodovia aqui, a gente vai chegar agora aqui no asfalto. Agora com um pouco de costeleta para falar com vocês, acho que vai ser um pouco mais de barulho. E a gente também acho que vai para o centro de Mocujê, porque como vocês viram aí o nosso drone deu PT, né? E estou falando com a assistência técnica e a gente vai mandar para a assistência técnica, ver se vai entrar pela garantia ou não, a questão das baterias e tal. E vamos ver, vamos ficar na torcida então. A gente vai ver se a gente acha que dá um correio e também um mercado para comprar umas coisinhas que a gente precisa, ó. Mocujê para a esquerda, Andaraí e Bicuacuara. E o campo e o Mocujê fica para a direita aqui. Então a gente só vai pensar o que a gente vai fazer primeiro aqui. A gente já se fala com vocês. Então a gente, como eu falei para vocês, a gente decidiu primeiro vir para a Mocujê para ver o correio e também ver mercadinho, né? E chegamos, gente. Mocujê também é uma cidadezinha bem pequena. Você vai ver aqui onde é que... Se tem algum mercadinho um pouco maior. Correio a gente sabe, a gente viu na internet que tem. Aí vamos resolver essas coisinhas e depois vamos lá para o camping já. E olha só, a Tami já foi no correio, deixou para achar duas cartinhas à venda dos nossos adesivos. Pessoal, se você tiver interesse, dá para comprar. Tem aqui na descrição como é que faz para fazer a compra. A gente via via, correio, carta simples. E olha só, estamos aqui no centro de Mocujê, né? E a cidadezinha é muito bonita, bem legal. Os casarões históricos, coloridos, bem bonita. A gente vai vir ainda um dia com calma para mostrar a cidade. Mostrar a cidade, também tem um cemitério aqui muito legal. Estilo gótico, bizantino. Exatamente. E agora a gente vai no mercado, mas depois a gente... Deixa eu mostrar um pouquinho da cidade, a mínima coisa. Aí outro dia a gente vem aqui e mostra só a cidade, tem uma feirinha bacana aqui de rua também. Ah, sim, falaram que a gente, quem vem é Mocujê não pode perder a feirinha de rua. Ela também quer comprar uns temperos, igual o Alê. É. Então é isso aí, gente, vamos ir no mercado e depois a gente vai lá para o camping. Paca é menos barato, eu acho, né? Oi? O pão está mais barato, né? Opa, deixa eu fazer. E acabou o nosso queijo, temos que comprar queijo. Eu também até achou que o queijo era Mucuri. É, Mucuri. Esse é um ricota fresco, né? Mas deve ser aqui da Serra, né? Tem a desenho aqui. Deve ser. Queijo de mozzarella, mantém resfriado. Ah, é Minas Gerais. É de Minas? Minas Gerais. Vamos levar então, esse aí. Beleza. E vamos olhando aí, gente, vamos ver o que mais tem para nós mostrar para vocês. O pessoal pediu para ver preços dos mercados. Vamos ver aqui, ó. Bebida laqueada. Olha, aqui está sem preço. Ah, não tem preço. Hum, Danone. 13 pila de um, eu nem sei um litro, acho que é o 850. Vamos lá, detergente de 1,95. Vamos indo. Vai para ti. Vamos aqui. O que? Está bom? Hum. Lava a roupa, né? Vem separar isso aqui. Nossa. Tem isso aqui, não vou lavar. Tem um solto aí? Tem um solto. Acho que sim, não sei ele agora. É, cada um, né? Aqui tem também, ó. Aqui, ó. Tem um de coco. Tem um de coco. Esse aqui é melhor. A leveira. Então tá. Tem um de coco, tem. Tá. Sabão de coco artesanal. Lava a roupa, porque vai precisar, né? Isso aí, até me está usando minha pochete, gente. É, estou usando essa pochetezinha. Olha, e tem umas coisinhas aqui que está bem barato. A gente já viu, isso aqui é 12, 13 reais, ó. Lenço comendecido com 100 unidades por 9,59. Desodorante Nivea. Temos ainda, Tamim? Tem. Desodorante. Dá para levar um já. 7 pila, ó. Esse que a gente usa. Está barato? 7 meses. É, esse é uma cruzada. Eu também uso o mesmo, tá? Usamos o mesmo. E aqui tem umas bolachinhas. 2 pila, ó. Bono, bono. Vamos levar mais uma coisinha, né? Vamos levar mais alguma coisinha, porque não. Tem que levar umas besteirinhas. Eu já peguei uma dessa de cookies. Vou pegar uma bonuzinha ali. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, tem uma barra de chocolate. Não, não é. Diferente. O que é diferente? Carabou isso aqui. 3,69. Palitos. Granola a gente já tem. Torradinha tem ali também. Tem? Quer torradinha ou não? Tem. Tem? Não está. Não estou achando o meu shampoo. O shampoo não está achando? Aqui não tem. E já está acabando, né? O nosso shampoo, né? Também uso ele. Talvez não tenha mesmo. Deixa eu pegar aqui um de um bagulhinho desse aqui para levar para trilha também. Verdade. Todinha? Esse é todinha ou não? Esse é de... Ah, esse é ninho. Eu quero um todinho. Tá, vamos pegar um todinho, todinho. Então, tu pega o todinho. Pegou? Vai pegar um preto também ou tu vai levar esse? Eu vou levar esse aqui. Lembrando que a gente vai fazer trilha, a gente toma umas besteirinhas assim, ó, açúcar faz bem, tá? Né? Pegamos leite quando sabe daí. Vamos lá. Aqui tem umas barrinhas cereais da Joy, essa é bem boa, né? A Tami acabou de derrubar tudo. 2,29. Essa é bem gostosa, essas barrinhas aqui. Essa aqui é boa e ela é saudável, porque ela só é um mix de castanha, né? Ah, é bom que ela é saudável, porque aqui no seu carrinho só tem coisa saudável. É o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Ai, 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 gente. Você tem que ter albis, né? Se inspira. Vem aqui, ó. Azei de oliva do galo, ó. 30 reais. Não, tem coisa pra surgir, gente. Nossa. Nutella, 30, não, esse potão aí. Meu, passa de amendoim. Meu, pômito. Pômito faz tempo que a gente não vê. Nossa. Até que é molinho. Azeitona a gente tem. Pepino, 15 pila, vida. É, gente, aí, ó. 4 sacolinhas, 180 reais. Tá barato demais. Só que não, né? É, o mercado tá assim, gente. A gente comprou um pouquinho de carne também. Comprou uma bistequinha, comprou um frango. Vamos arrumar lá? É, só vou botar as coisas na geladeira, acho, só, né? Ah, tá. As coisas na geladeira. E não consigo empurrar por causa dessa código. É que tá tudo muito... Ah, caiu. Gente, isso aqui é só roupa, tá? Isso aí é só roupa? Isso aí é o Fandangos. Quem lembra do Fandangos carregando lá em... Fandangos que foi? Maceió? Nem sei onde é que cidade foi. Foi Maceió? A gente lavou roupa? É, Maceió, Maceió. Era Maceió. É, vou botar a mangueira aqui pra não ficar sovando no carro aqui. Minha mangueira, nossa mangueirinha, gente. Posso fechar aqui atrás? Pode. É que eu posso botar aqui dentro. Opa, tem uma mãozinha aqui. Aí, gente. Ó, a geladeirazinha, quando vai no mercado, fica cheia sempre. Então tá, gente. A gente vai voltar aqui na cidade pra mostrar pra vocês melhor. Tem o cemitério ali que a gente comentou que é bem interessante pra mostrar. Não é o perfil do canal mostrar cemitério, mas esse cemitério, cara, eu acho que é um dos únicos no Brasil, tá? Que vai estar mostrando pra vocês. E tem uma feirinha bem bacana aqui também. Vou mostrar um pouco do centro histórico aqui. Mas isso vai ser pros próximos vídeos aí. A gente quer ir lá pro campo, descansar, trabalhar bastante, botar as coisas em ordem. Pra depois continuar a aventura. Aqui tem ainda muita coisa. Tem a cachoeira fumacinha. Tem... Qual que é a outra? Do Buracão. Cachoeira do Buracão. Tem as próximas aqui do Camping Mokuje também que a gente vai conhecer. Sim, tem as perto que dá pra ir a pé ali do Camping. É. Então tem bastante coisa pra fazer ainda. Tem muito lugar show pra conhecer aqui, né? A Chapada ainda, né? Tem, tem. Mas primeiro a gente quer dar uma descansada porque a gente veio de uma sequência de trilhos aí, né? Não foi fácil. E trabalhar também, né? É isso aí. Ai, ai, vamos lá, né? A dorinha aventureira, vou tracar ela fora. Ah, não, não dá tempo. A gente não tem mais nem roupa pra vestir. Meu Deus, eu chutei de novo o meu dedão. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, esse dia eu chutei. Ai, 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 tá tudo doidinho. Eu não vou perder essa unha aí. Isso aí não vai prestar pra pra nada. Ai, ai, tá, tá. Vamos lá pro Camping Mokuje então. Partiu. E chegamos então, talvez no Camping mais famoso do Brasil, gente. Olha só, Camping Mokuje. Não é à toa que é o mais famoso do Brasil. Depois a gente vai fazer um tour nesse Camping pra mostrar pra vocês. Mas a estrutura deles aqui é show. E o lugar é lindo, né? Não, não. A localização dele é privilegiada, gente. Olha só as serras ao redor. Olha só que incrível. E olha só esse carro aqui, ó. Quem é que conhece esse carro aqui, ó? É. Aí, o pessoal do Preciosa Terra, gente. Nossos amigos. E por mais de 30 dias encontramos eles novamente. E o senhor Zazu, esse senhor idoso, teimoso aqui, deu um probleminha no motor. Eles já estão aproveitando aqui como tem uma estrutura muito boa pra dar um trato geral nele, ó. Já tiraram o rack também, pra tirar uns ferruzinhos, negocinhos. E é isso aí. Agora a Tami vai lavar uma roupinha aqui, né, Tami? É assim, galera. Aqui tem um espaço de lavação. Tem vários tanques. Tem varal. Tem um espaço bem legal. Porém, como é muita roupa, eles também fornecem por 25 reais lavar e centrifugar na máquina deles aqui. Então é só estender depois que facilita a nossa vida. Porque é muita roupa. Eu vou ter que pegar, acho que uns dois cestos, né? E depois as roupas mais levinhas a gente lava no tanquinho aqui. Sim. Então a Tami vai mostrar pra vocês como é que funciona essa parte aqui. E eu vou lá trabalhar um pouquinho já. Editar uns vídeos. E como o Ricardo falou, vou fazer um tourzinho aqui pra mostrar um pouco do camping pra vocês. A área de camping deles é muito grande, ó. Esse espaço ali tem até uma cobertura pra barraca de chão. Todos os pontos aqui tem eletricidade, são iluminados. Tem pontinho de água, torneira, nossos amigos aqui, ó. Gente, tá? Separei minha roupa. Um cesto já foi. Depois eu vou separar mais um cesto aqui. Ó, aqui tem a torneirinha. Mas também tem essa opção aqui, ó. Se não tiver muita roupa, eu vou lavar alguma coisa na mão também. Ó, essa parte aqui é compartilhada, ó. Tem, então, a lavanderia aqui, ó. Que tem esses tanquinhos aqui, ó. Pra só lavar roupa. Então, isso aqui é muito bom. Tem prendedor de grampo. Ó, aqui que eu falei. O serviço de lavanderia, 25 reais o cesto daí, tá? Então, se você também tem a opção se não quiser lavar na mão. Mas tem esses varais aqui que você pode estar usando. Tem o varal ali na parte aberta também. Com esse ventinho vai secar rapidinho. Ó, tem uma galera já estacionada também. E aqui, pessoal, aqui fica a parte dos banheiros. E é aquecimento a gás. Então, hoje vai ter um banho top, hein? Olha só. Essa aqui é a parte dos chuveiros. Tudo bem limpinho, bem novinho, pessoal. A estrutura deles realmente aqui é muito legal. Tem três chuveiros desse lado aqui e três do outro lado. Aí aqui tem uma parte com pias, espelho, tomada. Tem essa bancada aqui, legal pro pessoal dobrar roupa, às vezes, né? Ou usar pra fazer alguma coisa. Mas olha só. O camping aqui é muito bonito. Tem esse pessoal que viaja no micro-ônibus. O Maco Sinos também tá aí. E olha só essa vista. Pega essa vista. É muito bonito. E o camping todo charmosinho. Tem bastante flores. Ó, tem essas plaquinhas ali, ó. Vale do Capão, Igatu, Matinha, Fumacinha, Poço Azul, Vale do Pati, Cachoeira das Andorinhas, Marimbus, Buracão. Todos os atrativos aqui da Chapada. E é muito bonito, olha só. Top, hein? Aqui do outro lado, como eu falei pra vocês, também tem mais chuveiros, ó. E aqui daí tem os sanitários também. Tem bastante. Tem seis sanitários, seis chuveiros. Então, a estrutura deles vem bem bacana aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aí. Show, né? Bem limpinho sempre. Top. Olha só. Aqui tem uma parte de... O pessoal faz luau, pra fazer uma fogueirinha com uns bancos. Bem massa. E essa parte aqui é muito legal também. Essa parte aqui é da cozinha compartilhada. Então, tem tudo que você possa imaginar de utensílios também tem. Tem fogão, tem duas geladeiras com freezer. E olha só. Eu acho que massa. Olha aqui. A decoração. É tudo em botinhas e tênis de trilha. Bastante suculentas, ó. Não, charme é mais pro camping. Deixa eu mostrar pra vocês uma pessoa aqui agora. Não sei se vocês vão conhecer, ó. Tem várias pias aqui, ó. E na parte de baixo aqui tem esses utensílios, tem panelas, detergentes, esponjinhas, corredor, copo. Tudo que você imagina, ó. Então, o camping aqui é bem estruturado. Facilita bastante a vida do viajante. E olha só quem tá aqui, ó. Olha só. Conhece essa moça? Olha só. Olha só. Essa brilha, preciosa terra. E aí, cara. Finalmente nos encontramos novamente. É. E o destino tá que quer que a gente se encontre, né? Tá, tá. Pior que tá. Não adianta a gente fugir de novo. Não, não. A gente sempre alcança eles. É. E esse aqui é o pessoal do Mapo Sinos. Como é que é o nome? Marcos. Marcos, né? Marcos e? E o Mário. E o Mário tá lá também? Tá lá. Aqui tem o pessoal da Kombi também. Tá gravando a galera. É, já tô gravando já. Como é que é o nome? Cia. Cia. O meu é a Vanessa. Vanessa? E o projeto é o Rumo Intinerante. Rumo Intinerante. Olha só. Segue lá eles também. Prazer, então. Aqui tem mais uma galera. Esse aqui vocês já conhecem, né? Ricardinho já tá trabalhando. Esse é o Marcelo. Marcelo, né? Isso aí. É, isso aí também do Rumo Intinerante. E esse aqui eu não sei. Não conheço muito bem, né? Vocês conhecem esse cara aqui? Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? E aí, seguidores? Tudo bom? Já se inscreve nesse canal aqui, né? É, preciosa terra. Quem não conhece... Não, se inscreve no de vocês. É, não. Esse aqui também. No de vocês também, né? E galera, eles viajaram um tempo com a gente. Quem tá chegando novo aqui. Esse é o Marcos, essa abrindo preciosa terra. Nos encontramos de novo aqui na Chapada Diamantina, né? Pela terceira ou quarta vez. É, exatamente. Eu falei pro pessoal, vocês fogem, mas a gente segue vocês. E vice-versa. É. Gente, então aqui o pessoal monta um... Tipo um escritório aqui. Que tem essas mesinhas, tem tomada. A internet também é muito boa aqui. Tem um espaço de leitura aqui. Aqui os viajantes colocam os adesivos. Tem esse espaço aqui massa pra caramba. Pois vamos colar o nosso, né? Aí o dos nossos amigos preciosa terra tá aqui já. E aqui tem todos os atrativos. Tem um mapa da Chapada aqui, ó. E tem alguns... Alguns desses a gente já fez. Já fez o Mirante do Patio Cachoeirão. E olha só. Muita coisa a gente vai fazer por aqui também. E hoje a gente vai almoçar com essa galera aqui. Eles estão fazendo uma comida e a gente vai se intrometer aí no almoço deles. Olha só, gente. O tanto de viajantes que já passou por aí, ó. Esse vocês conhecem, ó. Por aí, de Kombi. Barba Trip. Tem um monte aí. Tem uma galera. E a primeira maquinada de roupa já ficou pronta. Meu, galera. Lavadinha. Cheirosinha. Top, hein? Agora com esse sol e esse ventinho aqui vão secar bem rápido. E a outra maquinada já tá lá. Então agora eu vou estender a roupa aqui. Já deixei algumas coisas no sol aqui. Nossos colchões. Travesseiro. Coberta. Nossas mochilas também. Que acabaram suando e molhando um pouco ontem. Nos trackings do vídeo passado. Estão aproveitando a estrutura que eles têm aqui. Que é muito boa pra aproveitar e botar nosso trabalho em dia. E agora sim, roupa estendida. Agora eu vou aproveitar essa área aqui que tem a lavação. Esses tanquinhos aqui é pra lavar as roupas íntimas. Biquíni, calcinha, cueca, meia. Que tem bastante. Isso aqui não é lavado na máquina. Só as roupas básicas mesmo. Então a roupa íntima não. E depois também eu quero aproveitar e lavar nossas botinhas e tênis de trilha também. Que estão bem sujos. Estão lá debaixo do carro. Aproveitar esse diazão aqui, ó. Gente, o sol tá quase se pondo e eu já tô aqui na segunda maquinada de roupa. Ficou pronta agora. A primeira já recolhi porque já secou. Lavei aqui também, ó. As nossas botinhas de trilha. Lavei tênis também. Aproveitei pra lavar tudo. Então mais algumas calcinhas e biquínis aqui. É isso aí, galera. Estender a última maquinada. Ricardo continua... Opa, não sei o que é essa sirene. E como eu estava falando, a GoPro se desligou. Acabou a bateria. Então o Ricardo tá lá editando ainda. Então quando a gente chegou, ele começou a editar e não parou mais. Já deve estar no quarto, quinto vídeo. Então dá trabalho, sim. Então sempre que a gente pede pra vocês curtirem, comentar, compartilhar, é real. Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Entregar pra mais pessoas. Mais pessoas ficarem conhecendo o nosso trabalho. E pra gente se manter mais tempo na estrada também. Então nos ajude. E eu já quase acabei o meu trabalho. Já acabei de dobrar as roupinhas que ficaram secas já. E já escureceu também. O sol já se pôs. E o Ricardinho continua aqui, ó. Coitado. Tá sozinho aqui, ó. Abandonado. E aí? E aí? Tá abandonado aqui, sozinho? Tô abandonado. Abandonado? Tá pronto, né? Tá pronto? É, eu falei pro pessoal que não é fácil. Não é fácil. O vlog saiu com 40 minutos, o outro com quase 50. Nossa, longos. É, a galera já viu. Vocês gostam de vlog mais longo ou botar mais curto, gente? Eu acho que eu gravei de imagem de trilha. Meio... É? É que como não tava o tempo do drone, né? Aí eu pensei, ah, vou caprichar mais o Seik andando. Tá bom, tá? Tá bom, tá? Nossa. Eu cortei, mas ficou muito longo. Tem gente que gosta, tem gente que gosta de vlog longo, né? É. E a roupa lavadinha já? Tá. Só tem um pouco ainda secando, da segunda maquinada. Mas a primeira maquinada já aguardei. Já coloquei no armário. Tudo certinho, já tá bem cheirosinho. Já lavei as botinhas de trilha, tênis. Só tô te esperando mesmo, dá pra arrumar um pouco o bagageiro lá em cima. Ah, já vou lá. Porque a barraca também já botei pra secar, as coisas que tava de freio. Tá, então vamos lá então. E já escureceu e agora vai rolar um cachorro quente com a galera que tá aqui no Campo em Mucujê. Tem um monte de viajantes. E hoje quem é o cozinheiro da vez é o Marco. Mais uma vez. Mais uma vez. É verdade, é chefe de cozinha, Marcos. E a Vanessa é a assistente, né? Aqui todo mundo ajuda um pouquinho, tá? Eu tava falando pra Tami aqui, o tempero é todo mundo ajudar um pouquinho. Ah, isso é massa, né? E isso é a parte mais legal da viagem, né? Essa troca aí, né? Os encontros, eu tava falando, gravando pro nosso canal também, eu falei. Que a parte boa de viajar e conhecer as pessoas e fazer novas amizades é isso aí. E compartilhando momentos. É isso aí, vocês também tem canal lá no YouTube, né? Canal no YouTube, Maputinos. M-A-P-U-C-C, de cappuccino. A gente vai botar aqui no vídeo também pra vocês. E mostra aí teu cachorro-quente. Olha só, pessoal. Lembra muito meu cachorro-quente, hein? Olha que coisa mais linda. E tá cheirando muito bem. E ele também faz uma maionese que todo mundo falou que é muito boa. Vou experimentar hoje, hein? Vamos ver. Olha só. Ele fez um monte. É maionese tamanho família, né? Porque olha a galera que tem aí pra comer, ó. Tem bastante gente. Alguns estão lá atrás. Tem um pessoal aqui. E olha só. Tá top, hein? Olha quem tá aqui de novo. Veio procurar a gente. Não aguentamos ficar longe. E aí está com um bronzeado, né? Tá indo a trilha. Tem uma torradinha pequenininha, né? De leve, né? Foi praga, foi praga. Foi praga do Ricardo que falou que eu ia ficar com a marca da regata. É que vocês têm que usar a buzinha UV da Alpe. Manda o cupom depois pra gente não pagar mais. É, aí tem cupom de desconto, hein? A gente vai pegar. E a Vanessa também tem canal, né, Vanessa? Sim, o Rumo Itinerante. Exatamente, o Rumo Itinerante. Segue eles lá, eles estão viajando já há dois anos, né? Dois anos. Na combinha. É isso aí, galera. E aqui estão nossos amigos preciosos. Sabrina, Ricardinho. Que? 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 O pessoal tava com saudade de vocês, sabia? É isso aí. Agora vamos esperar, então, o cachorro. Dog, dog. Hot dog. E ficou pronto o cachorro quente? Esse aqui é o meu, né? Não, é meu. Não, não é? Ah, droga. Tentei, né? Olha só, é dois andares ali. É dois andares. Aí, nem fecha. Nem fecha. Esse é lanche aberto? Tem que comer com garfo e foca. É, tô vendo, tô vendo? Hum, galera, vamos experimentar. Tem o doguinho, tá aqui. O doguinho também quer ganhar. Todo mundo na espera, né? Tá que nem fila de merenda da escola. Ó, 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 ó. Isso é bullying. É que eu falo no vídeo que ela também tem um metro e vinte, né? Mas ela tem, na verdade. Tu deve ter um em quinze, mas... Não, tem um em quinze. Não, tem um em quinze. Não, tem um em quinze. Um em dezoito, ela tem. Tem um em meio. Ó, Marco. Vai deixar pra nós, Marco? Pra tu poder dizer que tu tem um em cinquenta e não tem mais, né? Vai dar dois. Vamos lá de dogzão e top, hein? Muito pequenos esses pão. Pega dois já? Faz duplo já? Faz dois já. Já manda dois pratos. Aqui tá ouro, ó. Aí que tá. A maionese. Top, quero experimentar. Todo mundo fala dessa maionese aí. Vamos ver. Vamos ter que comer isso. E olha como é que ficou isso aqui, gente. Meio que top. Capricho o negócio aí. Nem vai fechar meu pão. Quero só ver. Comer de café com café. Sim. E a galera aqui animada, né? E os pratinhos tudo cheio. Gente, eu botei tanto que eu vou ter que comer com garfo e faca. Porque eu não consigo nem fechar o cachorro quente aqui. Não, com certeza. E olha só, pessoal. Uma coisa que falavam sempre do Camping Bocu Gê é essa troca de experiência aqui dos viajantes, né? Faz comidas de vídeo, faz o rachão, né? Isso aí é muito legal, cara. Essa troca de experiência. Exatamente. Tem uma troca aqui, então é bem legal. Troca de exemplo também. Troca de exemplo também, claro. E aqui todo mundo grava para o YouTube, né? É, todo mundo, todo mundo. E depois vai passando o canal da galera aí. Gostando de gente aí. Nossa, muito massa. E bora comer e depois repetir, né? Nossa. 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 E devidamente instalados, gente. Hoje nós vamos dormir melhor. Hoje sim, esperamos. Hoje sim. Depois desse banho quente com chuveiro aquecido a gás. Nossa, top, né? Um confortozinho é bom. Nossa. Um banheirinho quente. Um banho, né? É. Um banho, um chuveiro quente, acho que é o que a gente mais sente falta, né? As regalias do... É, que a gente tem que esquentar a nossa água. Se tiver banho quente demais, não é a mesma coisa, né? Nossa, muito bom. Um banheirinho ali, ó. Tipo, água à vontade e tal. Água escorre em medo. Maravilha. Top, né? E esse jantar foi bom também, que eu acho que tá uma delícia, né? Uhum. E é isso aí, gente. Hoje o dia foi um dia de bastante trabalho por aqui, né? Aham. Ah, e nem falou, mas depois da janta a gente foi tomar banho. Eu fiquei trabalhando mais um pouco. A Tamiro já ficou trabalhando, né? A gente foi tomar banho. Agora já é 11 e pouco. Consegui quase 11 horas da noite. Aí a Tamiro foi tomar banho, daí eu fui tomar banho e tamo tudo banhado já. Exatamente. Tudo cheirosinho. Minha cabela tá até molhada. Ainda não tem tempo de secar, mas vai sim mesmo hoje. E é isso aí, galera. Que camping massa, né? Massa, massa. Muito boa a estrutura deles, recepção muito boa. O pessoal que tá aqui também é muito gente boa, né? Tirando os preciosos. Os preciosos da terra a gente não tá de saco cheio de amor reto, tem muita gente boa, gente. Ai, ai. A gente vai tá mostrando mais do camping aí ao longo dos dias, né? A gente vai ficar mais alguns dias por aqui. Acho que vão ficar quatro noites aí. É. A gente quer descansar um dia também, gravar. Tem várias coisas pra fazer aqui perto. O camping tem uma excelente localização, né? Além de ficar... Tem uma vista linda aqui pras montanhas. Pras montanhas, pras chapadas, né? Fica... O centro histórico é muito bonitinho também. A gente vai mostrar pra vocês. E também tem algumas cachoeiras aqui por perto, né? E fora o pastel de jaca, que falaram que é muito bom, que tem comida na feirinha. Então vai ter uns conteúdos aí de comidinhas, feirinhas. É, hoje eu nem falei nada, mas a gente almoçou um ensopadinho de palma. Palma. Palma é tipo um cactos que tem aqui, que é muito comum aqui na Bahia. Uhum. Acho que o centro nordeste todo, acho que tem bastante. Se a gente achar na feirinha, talvez a gente vai comprar pra fazer, né? Sim, a gente faz, a gente mostra pra vocês. E meu, mas muito gostoso. Lembra tipo uma vagem cozida, né? Uhum. Muito bom. Bom. Então é isso aí, galera. Como a Tami falou, vai ter mais vídeo na feirinha, vai ter vídeo no centro histórico, tem um cemitério gótico, que não é gótico, é bizantino. Tem as cachoeiras aqui perto, pois tem mais poço. Tem a cachoeira daquela grandona, como é que é a... Do Buracão. Do Buracão, da Fumacinha, que são as top duas mais tops que a gente vai fazer ainda, né? E fora as outras cachoeiras menores e lugares que a gente vai fazer se divertir um pouco. A gente vai fazer o Poço Azul, o Poço Encantado também, que ainda não fizemos, né? Uhum. É isso aí, vai vir muitos lugares bonitos ainda pela Chapada, né? Então é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então se você gostou, curta, comenta e compartilhe. E não deixe de acompanhar as nossas histórias! Quem chegou até aqui, fala para os preciosos... Não sei o que a gente fala para eles não roncar, porque eu estou dormindo do lado deles. Não ronquem, preciosos!